Destaque do esporte na Copa São Paulo, Juan Xavier recebe sondagens da Europa. Mas antes não esqueça de inscrever-se no canal se ainda não for inscrito. Deixe o seu like, comente e compartilhe com os seus amigos. Considerado por muitos torcedores rubro-negros que acompanharam a participação do esporte na Copa São Paulo de futebol júnior, o jogador mais técnico, do elenco leonino, o meia-atacante, Juan Xavier, recém-promovido pelo técnico Enderson Moreira, para integrar o elenco profissional do leão a partir da semana que vem, pode não permanecer muito tempo na ilha. Isso porque de acordo com o jornalista, Felipe Holanda, do Esportes Diário de Pernambuco, o atleta vem recebendo várias sondagens do futebol europeu após suas boas aparições na Copinha 2023. Vale destacar que o jogador já possui passagem pelas categorias de base do Stoke City e Basley, da Inglaterra, antes de chegar ao esporte. Por possuir passaporte português, o jogador também vem recebendo sondagens da seleção portuguesa de futebol, para uma possível convocação para o time sub-23 do país europeu. Com contrato com o esporte até o final de 2024, Juan Xavier possui uma alta multa para o futebol europeu, de cerca de 30 milhões de euros, aproximadamente 169 milhões de reais na cotação atual. O valor alto foi justamente a forma do esporte se proteger do assédio de outras equipes em cima do jogador, que na visão de muitos observadores do leão, se tornará peça fundamental do elenco rubro-negro, em pouco tempo. A ideia da direção rubro-negra é de que o jogador comece a ser aproveitado aos poucos no elenco principal, evitando pular etapas e acabar queimando o jogador. Porém, diante das dificuldades financeiras, caso apareça uma proposta que realmente seja considerada irrecusável, pode ser que tenha negócio pela saída do meia. E aí torcedor rubro-negro? Na sua opinião, o esporte deve segurar o meia Juan Xavier por mais tempo, ou deveria negociar o jogador de imediato, caso realmente seja recebida alguma proposta milionário pelo atleta? Deixe a sua opinião nos comentários. E não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, deixar o seu like, o comentário, e compartilhar o vídeo. E aí